Música Tome! A gente tem que vir. A gente tem que vir. Tome você, eu vou sair de você. Tome! Tome! Tome, eu não vou, não vou. Tome, tome! Tome, tome! 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 o final um dos pequenos se eleva quandonam um dos pequenos um dos pequenos um dos pequenos temos que pedir E aí Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.